Você me faz sentir Muito feliz Você me faz volar Com lugares tão bonitos Me leva além do infinito Ah, é bom demais, eu peço a Deus Voarei, voarei Todas as vezes que você quiser Entre os prazeres que você me der É só chamar, meu amor Chama que eu vou Pra gente voar Voarei, voarei Do céu, do sonho e nobre da paixão Por essas nuvens do seu coração É só chamar, meu amor Chama que eu vou Pra gente se amar Você me faz sentir Livre feito passarinho Me sinto leve em seu carinho Sou criança, sou muito feliz Você me faz volar Com lugares tão bonitos Me leva além do infinito Ah, é bom demais, eu peço a Deus Voarei, voarei Todas as vezes que você quiser Entre os prazeres que você me der É só chamar, meu amor É só chamar, meu amor Chama que eu vou Pra gente voar Voarei, voarei No céu, do sonho e nobre da paixão Por essas nuvens do seu coração É só chamar, meu amor Chama que eu vou Pra gente se amar É só chamar, meu amor Chama que eu vou Pra gente se amar É só chamar, meu amor Chama que eu vou Pra gente se amar Pra gente se amar Pra gente se amar